Neste vídeo vamos treinar a subtração de números racionais. Quem diz números racionais diz frações. Frações são números racionais e números racionais são frações. É a mesma coisa. Então, vamos começar aqui e vamos fazer só algumas destas alíneas. Não temos tempo de fazer todas. Vamos começar talvez aqui com a linha B. Vamos começar com a linha B. Então, na linha B temos 2 terços menos 1 quarto. Para subtrair frações, nós temos de fazer o mesmo que fazemos quando somamos frações. Temos de reduzir ao mesmo denominador. Temos de encontrar duas frações, equivalentes a estas, que tenham o mesmo denominador. Normalmente, considera-se o mínimo múltiplo comum para o 3 e para o 4. De forma a encontrar um denominador comum. E esse, normalmente, é aquele que dá, de certa forma, menos contas. Que dá as contas com números mais pequenos. Então, nós podemos dizer que isto é igual a quanto? Qual é que é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4? Bom, é 12. 3 vezes 4 dá 12. Não há nenhum múltiplo mais pequeno. Então, podemos escrever qualquer coisa sobre 12. E reparem, queremos aqui encontrar uma fração equivalente a 2 terços. Reparem, quando nós passamos de 3 para 12, multiplicamos o 3 por 4. Portanto, também temos de multiplicar o 2 por 4 para obter 8. 8 dozeavos é a mesma coisa que 2 terços. São frações equivalentes. Menos, e agora vamos ter aqui o quê? Vamos ter aqui qualquer coisa sobre 12. E 3 vezes 4 dá 12. O que quer dizer que nós também temos de multiplicar por 3 aqui o numerador. Quando multiplicamos por 3, vamos obter 3. Então, 8 dozeavos menos 3 dozeavos, agora já é fácil. Dá 5 dozeavos. Isto é igual a 5 dozeavos. Vamos agora fazer aqui a linha D. Na linha D, queremos subtrair a 15 onzeavos. Queremos subtrair 9 sétimos. 9 sétimos. Mais uma vez, temos de encontrar um denominador comum. E agora reparem que temos aqui 11 e 7. E se nos perguntarmos, qual é que é o mínimo múltiplo comum de 11 e 7? Eu acho que aqui vai ser 11 vezes 7. Não há nenhum múltiplo comum mais pequeno que o produto destes dois. Então, vamos dizer que isto aqui é igual a qualquer coisa sobre 11 vezes 7. E 11 vezes 7 dá 77. 77. E depois vai ficar menos também qualquer coisa sobre 77. Então, aqui a primeira fração. A primeira fração vai ser 15 sobre 11. E nós queremos encontrar aqui qualquer coisa equivalente. Então, se daqui para aqui multiplicamos 11 por 7 para obter 77, aqui também temos de multiplicar 15 por 7. E quanto é que dá 15 vezes 7? Ora, se for 10 vezes 7, dá 70. E depois, 5 vezes 7 dá 35. Portanto, é 70 mais 35. Dá 105. E depois, aqui nesta fração, queremos passar de 9 sétimos para qualquer coisa sobre 77. Reparem que, daqui para aqui, nós multiplicamos o 7 por 11 para obter o 77. Portanto, também temos de multiplicar o 9 por 11. E 9 vezes 11 dá 99. Então, isto aqui vai ser igual... Agora, temos de fazer aqui a subtração. 105 menos 99 vai dar 6. Então, ficamos aqui com 6. E agora, colocamos aqui o mesmo denominador. 6 setenta e sete avos. Muito bem, vamos fazer aqui o f. Então, aqui temos 7 vinte e sete avos menos 9 trinta e nove avos. E, mais uma vez, temos de encontrar aqui um denominador comum. Talvez o mínimo múltiplo comum entre 27 e 39. Ainda assim, reparem no seguinte. Esta fração aqui é redutível. Nós podemos transformar esta fração em uma outra equivalente com números mais pequenos, mais simples. Então, podemos colocar 7 vinte e sete avos. E reparem que, se dividirmos 9 por 3, obtemos 3. E, se dividirmos 39 por 3, obtemos 13. Então, isto aqui é equivalente a 3 treze avos. Então, são estas duas frações que agora temos de subtrair. Para isso, temos de encontrar um mínimo múltiplo comum entre 27 e 13. Reparem que 13 é o número primo. Portanto, o mínimo múltiplo comum vai ser o produto destes dois. Vamos ter de calcular aqui 27 vezes 13. Vamos, talvez, fazer aqui a conta à parte. Quanto é que dá? 27 vezes 13. 3 vezes 7, 21. Vão 2. 3 vezes 2 dá 6. Com 2, 8. 81. Agora, multiplicamos 1 por 7, que dá 7. E 1 por 2, que dá 2. Então, isto vai dar 1. Vamos somar aqui. Isto vai dar 1. Agora, 7 com 8 vai dar 15. Vai 1. E 1 com 2 vai dar 3. 351. 351 vai ser um múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum, entre 27 e 13. Então, nós vamos escrever isto como... Vamos reescrever isto como... Qualquer coisa sobre 351 menos qualquer coisa sobre 351. Então, vamos ficar com quanto? Reparem, para passarmos de 27 para 351, nós tivemos de multiplicar 27 por 13. Ou seja, para passar daqui para aqui, nós multiplicamos por 13. Quer dizer que, para passar de 7 aqui para este numerador, também temos de multiplicar por 13. 13 vezes 7. Quanto é que é 13 vezes 7? Se fosse 10 vezes 7, dava 70. Depois, 3 vezes 7 dá 21. Portanto, dá 70 mais 21. Dá 91. 91, 351 avos. Menos. E agora, para passarmos daqui para aqui, multiplicamos por 27. Portanto, também fazemos o mesmo para criar aqui o novo numerador. Então, temos de multiplicar 3 por 27. 3 vezes 20 dá 60. 3 vezes 7 dá 21. Portanto, é 60 mais 21. Dá 81. E agora já está. Agora é fácil subtrair estas duas frações. Vai ser qualquer coisa sobre 351. E quanto é que é isso? Vai ser 91 menos 81, que dá 10. Vamos fazer mais um. Vamos talvez fazer aqui o H. Então, a linha H. Temos 13, 64 avos menos 7, 40 avos. Então, quanto é que dá isto? A primeira coisa a fazer, como sempre, é tentar reduzir isto a um denominador comum. E para isso, temos de encontrar um múltiplo comum, ou talvez o mínimo múltiplo comum, entre 64 e 40. O que não é assim muito fácil, porque são números um pouquinho estranhos. Uma coisa que nós podemos sempre fazer é fatorizar estes números para encontrar o mínimo múltiplo comum. Reparem como é que nós podemos fazer isso. Vou pegar aqui no 64. Vou pegar aqui no 64. 64. E vamos pensar assim. Ok, 64 é 2 vezes 32. É 2 vezes 32. 32 agora é 2 vezes quê? É 2 vezes 16. E 16 é 2 vezes 8. E 8 é 2 vezes 4. E quanto é que é 4? É 2 vezes 2. Então, 64 vai ser 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Podemos escrever aqui 64 vai ser 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Agora vamos ver quanto é que é 40. Reparem, 40 também podemos fatorizar. Vamos fazer isto aqui a outra cor. Vamos colocar aqui 40. E 40 é quanto? É 2 vezes 20. Mas 20 é 2 vezes 10. E 10 é quê? É 2 vezes 5. Então, podemos dizer que 40 vai ser, 40 fatorizados em números primos, vai ser 2 vezes 2, vezes 2, vezes 5. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 5. Então, podemos pensar assim. Qual é que é o mínimo múltiplo comum entre 64 e 40? Reparem, aqui temos 2 vezes 2, vezes 2. Mas 2 vezes 2, vezes 2, de certa forma, já existe dentro do 64. O que falta é o 5. Então, nós vamos multiplicar aqui tudo isto por 5 e obtemos um múltiplo comum de 40 e de 64. Então, se nós fizermos, vamos fazer talvez aqui a amarelo, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 6 vezes, temos 64. Se nós multiplicarmos agora por 5, obtemos um certo número que vai ser múltiplo de 40 e ao mesmo tempo também vai ser um múltiplo de 64. Este aqui é, na prática, o mínimo múltiplo comum entre 40 e 64. Portanto, podemos voltar aqui às nossas contas. Então, agora sim, já temos um denominador comum e podemos escrevê-lo aqui. Vai ficar qualquer coisa menos qualquer coisa. Aqui, no denominador, vai ficar todo este produto. Ou seja, vai ficar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que dá 64, vezes 5. Quanto é que é 64 vezes 5? Bem, se fosse 60 vezes 5, eram 300. 4 vezes 5 dá 20. Portanto, dá 320. 320. Fica aqui 320 e aqui também 320 nestes dois denominadores. Vai ser o denominador comum. Então, depois, para passarmos de 64 para aqui, já vimos que temos de multiplicar por 5. Então, também vamos multiplicar por 5 o 13, vezes 5. 5 vezes 13, se fosse 5 vezes 10 dá 50. 5 vezes 3 dá 15. Portanto, isto vai dar 65. E agora, para passar de 40 para 320, então o 40 era 2 vezes 2, vezes 2, vezes 5. Então, para passarmos para 320, ainda temos de multiplicar por 2, por 2 e depois por 2. Ou seja, temos de multiplicar por 2 vezes 2, vezes 2, ou seja, 8. Temos de multiplicar por 8. E aqui também multiplicamos por 8, para obter o novo numerador. Então, 8 vezes 7 dá 56. Então, agora sim, já podemos fazer a subtração. 65 menos 56 dá 9. E isto dá 9 320 avos. Este é o resultado da subtração destas duas frações. Muito bem. Vamos fazer agora aqui este problema. Vou criar aqui um pouco de espaço. Então, diz assim. Considera a equação y igual a 2 terços de x mais 1 meio. Vamos já escrever isso aqui. Temos y igual a 2 terços de x mais 1 meio. E depois diz. Determina a variação de y entre o valor x igual a 1 e o valor x igual a 2. Vamos, talvez, criar aqui uma tabela. Então, vamos colocar aqui uma tabela em que colocamos os valores de x e depois colocamos os valores de y. E vamos ver o que é que acontece quando x é igual a 1. Quando x é igual a 1, quanto é que vale y? Y vai valer 2 terços de x, que é 1. Portanto, vamos multiplicar isto por 1. E depois, mais 1 meio. Mais 1 meio. Então, quanto é que isto dá? Dá 2 terços mais 1 meio. 2 terços mais 1 meio. E agora temos de somar estas duas frações. Não temos um denominador comum, mas é fácil obter 1, porque é 3 vezes 2. 6 é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 2. Então, isto vai ficar igual. Bem, já podemos escrever qualquer coisa sobre 6. Vai ser o denominador comum. E agora, reparem. Para passarmos de 3 para 6, temos de multiplicar por 2. Portanto, vamos multiplicar também o 2 por 2. Dá 4. E depois, para passarmos de 2 para 6, multiplicamos por 3. Então, também vamos multiplicar aqui o numerador, que é 1 por 3. E somamos. Dá mais 3. 4 mais 3. 4 mais 3 dá 7. Então, dá 7 sextos. Agora, vamos ver o que é que acontece para x igual a 2. Para x igual a 2, nós vamos ter y igual a 2 terços, vezes o valor de x, que neste caso é 2, mais 1 meio. Então, 2 vezes 2 terços, nós multiplicamos o 2 pelo numerador. E vai ficar 4 terços, mais 1 meio. Mais uma vez, temos de reduzir ao mesmo denominador, mas esse denominador comum vai ser na mesma o 6. Então, 4 aqui para passarmos de 3 para 6, multiplicamos o 3 por 2. Portanto, multiplicamos também o 4 por 2. Vai dar 8. E depois, somamos com, reparem, para passarmos de 2 para 6, multiplicamos por 3. Portanto, vamos multiplicar este 1 também por 3. Fica 8 mais 3, que dá 11. Então, fica 11 sextos. Então, agora perguntam-nos, determina a variação de y entre x igual a 1 e x igual a 2. Então, temos de fazer a diferença entre estas duas quantidades, entre 11 sextos e 7 sextos. Então, 11 sextos menos 7 sextos. Isto vai dar, neste caso é simples, porquê? Porque temos o mesmo denominador. Vai ser 11 menos 7 e 11 menos 7 vai dar 4 sextos. E esta fração aqui é repetível. 4 sextos, nós podemos dividir 4 por 2 e 6 por 2. E isto vai dar 2 terços. 2 terços é a resposta. Esta é a resposta. A variação do y desta grandeza aqui, quando nós passamos de x igual a 1 para x igual a 2, vai ser 2 terços. O que faz todo o sentido. Porque, reparem que se nós olharmos aqui para esta expressão, quando o x aumenta 1 unidade, nós vamos ter mais 2 terços aqui neste lado direito desta equação. E, portanto, o y aumenta 2 terços. E aqui está. 2 terços vai ser a variação de y quando o x aumenta de 1 para 2. Quando o x aumenta 1 unidade. Espero que tenham gostado destes exemplos.